Olá, um ótimo dia pra você, hoje é quinta-feira, dia 3 de fevereiro de 2022, está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Maria Clara Barros e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Prefeitura faz força-tarefa para vacinar crianças contra a Covid-19. Uberlândia concretiza projeto de acesso ao esporte profissional e de alto rendimento. O TC oferece mais de 800 vagas para práticas esportivas em várias modalidades. E ainda, a banda municipal emociona moradores com o projeto itinerante. Essas e outras notícias você confere agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você Nós começamos, como sempre, o nosso programa falando da vacinação contra a Covid-19. Estão sendo convocadas 5 mil crianças com idades entre 5 e 11 anos para receberem as doses nesta quinta e sexta-feira. A ação é uma força-tarefa da Prefeitura de Uberlândia para que as crianças fiquem protegidas. A imunização continuará acontecendo nas 16 salas de vacina da rede municipal, exclusivamente no horário agendado e local escolhido no momento do cadastro da criança. Devem comparecer aos locais de vacinação somente quem recebeu a confirmação do agendamento. Estou aqui no posto de vacinação para vacinar os meus filhos, meu casal de gêmeos, que estão agora com 9 anos. E eu quero destacar a importância da vacinação para uma doença que já existe vacina. Nossos filhos são as coisas mais importantes que a gente tem. Então, por que não vacinar? Vou deixar eles expostos a um risco desnecessário? Então, é isso que eu quero destacar, essa importância de trazer os filhos para vacinar. Eu sou o Lucas e hoje eu vacinei e estou muito feliz e quero detonar o coronavírus. É isso aí. Parabéns ao Lucas e à mãe também por levar os filhos para se vacinar. É importante que as crianças voltem para a escola já com as doses da vacina contra a Covid-19. Bom, e agora nós vamos mudar de assunto, falar de esportes. Uberlândia concretiza projeto de acesso ao esporte profissional e de alto rendimento. A Prefeitura de Uberlândia, por meio da Futel, ganha mais uma importante função, além do papel social que sempre desempenhou. Possibilitar o acesso e fomentar o esporte de alto rendimento, revelando atletas profissionais das mais diversas modalidades olímpicas. O novo papel se deve ao fato de que as parcerias firmadas e a estrutura oferecida pelo SESI Gravatas dão condições, tanto estruturais quanto financeiras, para que Uberlândia invista na formação de atletas de alto rendimento, visando competições regionais, nacionais e até mesmo internacionais. Por isso, a Fundação receberá um trabalho contínuo e promoverá, já a partir deste ano, diversas competições internas com o objetivo de identificar potenciais atletas. Atualmente, a Futel conta com aproximadamente 100 profissionais de educação física, dos quais 25 atuarão no SESI Gravatas. E também, a Futel oferece gratuitamente à população 26 modalidades, entre olímpicas, paralímpicas e atividades, em geral, para melhorar a qualidade de vida da população, em 24 estruturas esportivas. Prefeitura prorroga a pesquisa Turnê Seu Negócio até 25 de fevereiro. A pesquisa sobre o perfil das micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais de Uberlândia, Turnê Seu Negócio, segue até 25 de fevereiro. O prazo terminaria na última segunda-feira, mas foi preciso prorrogar. Por meio da parceria com o Sebrae Minas, a Prefeitura de Uberlândia pretende ouvir representantes de 3 mil empreendimentos. Até terça, 2 mil e 500 já foram entrevistados, devidamente identificados. Os aplicadores apresentam um questionário formado por 22 perguntas. Os temas abordados geram em torno de gestão financeira, marketing e vendas, processos e inovação, e onde a empresa busca suporte quando é necessário. A Secretaria está levantando as principais dificuldades dos pequenos empreendimentos para proporcionar aos participantes dados estatísticos da gestão de cada empresa. Dessa forma, essas informações prestadas não são divulgadas ou compartilhadas, apenas com aquelas pessoas que foram entrevistadas. Os dados são tabelados e analisados a fim de gerar uma base de referência coletiva sobre o segmento. Em caso de dúvida ou necessidade de esclarecimento, a Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação pode ser contatada pelo telefone 3239-2768, de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às cinco da tarde. Banda Municipal emociona moradores com apresentações itinerantes. Começou hoje o projeto da Banda Municipal de Uberlândia para ver a banda tocar, que tem como objetivo levar música às praças da cidade, levando um repertório para todos os gostos. Com exceções dos dias 7 e 8, a banda percorre várias praças até dia 13. Está aí a oportunidade para quem gosta de ver a Banda Municipal. O repertório é pensado em todos os públicos e vai do popular ao clássico, passando por MPB, rock nacional, internacional, dobrados sinfônicos, entre outros estilos. Então anote aí. Na sexta-feira, dia 4, às oito e meia da manhã, a banda estará na Praça Clarimundo Carneiro. Já no sábado, dia 5, às oito e meia da manhã, estará na Praça Tubal Vilela. No domingo, às oito e meia da manhã, no domingo, dia 6, às oito e meia da manhã, na Praça Sérgio Pacheco. Na quarta, oito e meia da manhã também, na Feira do Centro Administrativo. Quinta, dia 10, oito e meia da manhã, na Praça Ana Diniz. Sexta, no mesmo horário, na Praça Estrela Guia. Sábado, dia 12, oito e meia da manhã, a banda estará na Praça Nossa Senhora Aparecida. e, por fim, no domingo, dia 13, às 10 horas da manhã, no Parque do Sabiá. É uma maneira de levar a música às pessoas, né? A banda, como eu sempre falo, a banda é do povo. Então, assim, é uma maneira de levar a música para cada pessoa, para poder alegrar mais. Como é bom começar um dia com uma música boa, com cultura. Música emociona qualquer um. Eu acho que esse programa de vocês, da Prefeitura, devia continuar. Quando eu era menino, morava na Olegar Maciel, perto do Mercado Municipal, onde era a sede da banda municipal na época. Isso aí, Graneiro, né? E eu sempre que podia, eu ia lá ver os ensaios deles. E, todo domingo, eles tocavam, eles subiam a Olegar Maciel e iam tocar na Praça Tubal Vilela. Eu estava passando e gostei a moto, falei, ah, deixa eu matar a saudade aqui, é bonito demais. E aí, ó, eu ouvi o pio. Música é um negócio que mexe com a gente. Bom, mais de 800 vagas estão abertas para práticas esportivas no UTC. As vagas disponíveis são para natação adulto, hidroginástica, ginástica funcional, natação infantil, futsal, basquete, judô, karatê e vôlei. As matrículas podem ser feitas pelos pais ou responsáveis no próprio local, no UTC, que fica na Avenida Cipriano Del Fávero, 741, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã ao meio-dia e depois, no período da tarde, das 2 às 5 horas. Então, aproveite e faça sua inscrição. DMAI realiza manutenção emergencial em rede de água do Pacaembu. O Departamento Municipal de Água e Esgoto informa que realiza hoje, nesta quinta-feira, uma manutenção emergencial em uma rede de água da rua Ninfaraújo, no bairro Pacaembu. A manutenção está prevista para ser concluída até as 4 horas da tarde. O abastecimento deve ser normalizado em mais ou menos 12 horas após a conclusão do serviço. O DMAI também informa que realiza uma interligação na adutora da Avenida do Bálsamo, no bairro Jaraguá, com previsão de conclusão até as 2 horas da tarde. O abastecimento deverá ser normalizado em até 12 horas após a conclusão do serviço. E o DMAI recomenda que os moradores dos bairros atingidos ali da região usem a reserva doméstica de suas caixas d'águas para evitar desperdícios e atividades que demandam uso excessivo durante o período dessa obra. E a edição de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a sua audiência, a sua participação nas redes sociais da Prefeitura, Rádio Nossa Cidade, Secretária Municipal de Governo e Comunicação, Ana Paula Junqueira, Prefeitura de Berlândia, fazer mais, fazer bem. Um ótimo dia para você e amanhã eu estou de volta com mais notícias. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.